Lula foi preso e na prisão continua. Jair Bolsonaro correu por fora e ganhou a eleição. No apagar das luzes, Queiroz, o assessor do filho do presidente eleito, apareceu e deu uma explicação sobre a movimentação financeira da sua conta, que não convenceu. Miúcha, a grande cantora, irmã de Chico Buarque, faleceu. No apagar das luzes do ano, teve Copa do Mundo e o Brasil, mais uma vez, não foi muito longe. Parou diante da promissora geração belga. E assim foi. Terremotos, conflitos, brigas nas redes sociais, muita ideologia. Na França, os coletes amarelos surgiram e sacudiram o país, fazendo exigências de um novo mundo. Dizendo, entre outras coisas, que não se sentem representados pelos políticos. Nos Estados Unidos, Donald Trump continuou fazendo das suas, dando declarações muito contundentes, polêmicas, e, principalmente, negando o que deveria ser um liberal, fazendo uma política nacionalista, protecionista em termos econômicos. E, é claro, infelizmente, tripudiando sobre imigrantes e refugiados. 2018, é preciso insistir, como sempre, teve de tudo. Talvez mais do negativo que do positivo. Foi um ano em que as brechas da economia apareceram, como sempre. É preciso crescer, muito. Quem consegue? O Brasil de Michel Temer pode ser analisado assim. A inflação está sob controle. A taxa Selic caiu. O desemprego se reduziu um pouquinho. O PIB também cresceu um pouquinho. Nas ruas, nos supermercados, nas feiras, a população não sente progresso algum. Sente falta de dinheiro no bolso. Sente o desemprego. Temer encerra o seu mandato. Temer, certamente, um dos mais medíocres da história do país. Ele se acha muito moderno. Diz que modernizou. Alguns agentes do chamado mercado aplaudem. A impopularidade do presidente nega tudo isso. Temer chegou ao poder pelo atalho. Entrou pela janela. E sai pela porta dos fundos. Foi ruim. Não convenceu. Ao final, estava isolado. Quase esquecido. Abandonado no palácio que conquistou por métodos um tanto duvidosos. Vai embora, Temer. O que será que vai acontecer com ele? Será alcançado pelo braço da justiça? Conhecerá alguma prisão especial? Ou se safará, apesar das tantas acusações que pesam sobre ele? Sai de cena, Michel Temer. E entra Jair Bolsonaro. Um novo tempo começa. E que tempo será esse? Grandes expectativas estão na mesa. Poderá, finalmente, o Brasil deslanchar economicamente? Ou terá problemas do ponto de vista dos fundamentos democráticos? Depois de eleito, Jair Bolsonaro amenizou um pouco o discurso. Será que os seus auxiliares, os seus ministros, farão o mesmo? Como se diz no jargão, reina grande expectativa em relação às medidas que o superministro da economia, Paulo Guedes, um ultraliberal, pretende tomar. 2018 se vai. Foi bom, foi ruim. No futebol, o Palmeiras conseguiu o título brasileiro. A Libertadores da América ficou com os argentinos. O Internacional de Porto Alegre fez mais do que se imaginava. E o título mundial ficou com os franceses. Sem contar aquele do Mundial de Clubes, que mais uma vez ficou com o Real Madrid. Foi um ano, vamos dizer assim, de altos e baixos. Mas qual não é? Vivemos. Sobrevivemos. Sonhamos. Apostamos. Perdemos e ganhamos. E lá vamos nós de novo. Rumo a 2019. Esperando que seja muito melhor. Agora, quantos acredito, quantos realmente apostam todas as suas fichas num ano melhor? Eu espero que seja. Sempre torço para que seja melhor. Porque sou um calculista. Sempre quero viver um pouco melhor amanhã do que hoje. Mais uma vez, feliz 2019.